Música Os jovens reunidos em família Diz-nos para trás, Jesus voltou ao nosso grande Amo, Amo, meu Pai, digno é Senhor Amo, meu Pai, digno é Senhor Amo, Amo, meu Pai, digno é Senhor Música Os jovens reunidos em família Amo, Amo, meu Pai, digno é Senhor Amo, Amo, meu Pai, digno é Senhor Amo, meu Pai, digno é Senhor Amo, amo, meu Pai, digno é Senhor Eu, eu, Cristo Eu, que é o Filho de Deus Eu, que morreu e ressuscitou Eu, que é o Filho de Deus Senhor Vem que tu és O fio de Deus Vem que morres Te dá-lhe um salário Pode-lhe um preço Um pouco Nós Ele está Aqui Ele está E se diz Vem que nós Vem que o fio de Deus Vem que o fio de Deus Com poder Para curar Nos livros Salva Amar Meu Pai Santo é Senhor Amar Meu Pai Santo é Senhor Amar 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 Hoje estamos reunidos sem família Somos vivos tratais, cheios de um frango ao nosso grande rei Hoje estamos reunidos sem família Hoje estamos reunidos sem família